Quando a gente tem uma configuração de temperatura do metal base. Presta atenção. Vem comigo. Presta atenção. Temperatura do metal base do superaquecedor. Nesse momento que está passando esse fluido. E todas as válvulas estão abertas. Você pensa o seguinte. Eu estou tirando toda uma massa de gás. Fogo. Por 100% da massa. E esse gás está subindo. Pensa naquele projeto que eu mostrei para vocês. Esse gás está subindo e está batendo diretamente reto com o superaquecedor. Ou seja. Eu estou chegando com energia térmica. Calor. Temperatura. Fogo. Só 25% da massa de vapor. Está passando pelo super. Ou seja. Numa condição de operação normal. Eu estou botando 100%. 100% da massa gerada de gás de combustão. Todo vapor está passando pelo superaquecedor. Ou seja. Eu tenho um equilíbrio térmico. 100% de massa de gás. 100% da massa de vapor. Agora nessa hora. Eu estou passando as 100% da massa de gás. Mas eu só estou passando 25% da massa de vapor. E os outros 75% estão saindo lá na válvula do balão. Antes. Antes de passar pelo super. Vocês estão entendendo esse fluxograma? Está entendendo, Carlos? O que eu estou querendo dizer? Ou seja. Nesse momento. A temperatura do metal base. No superaquecedor. Está fadada a fracasso. Está fadada a fracasso. Eu até um pouco discordo desse item aqui. E esse é um dos principais motivos. De ser proibido o ensaio de acumulação. Em caldeiras com superaquecedor. Porque tu derrete o super. A gente derrete o superaquecedor. Nessa configuração. Tchau. 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 Obrigado.